importante nos bastidores do Verdão, envolvendo ali o volante Henrique, jogador de apenas 16 anos de idade, onde quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito da sua história. Conversei sobre o jogador com o Eduardo Pinheiro, atual diretor das categorias de base da equipe Esmeraldina, ainda na parte desta manhã da quinta-feira, onde ele me confirmou o seguinte, havia muitas informações dizendo que o Goiás teria vendido o jovem Henrique ao Fluminense e mantido esse percentual de 50%. Acontece da seguinte forma, o Henrique, por ele ter a idade abaixo dos 16 anos, não poderia ter firmado nenhum contrato profissional. Se o Goiás tivesse o certificado de clube formador da CBF, o que acabou perdendo, a tendência é que retorne, isso ainda nesse ano de 2022, poderia segurar esses jogadores que na teoria têm um contrato amador com o Goiás. É quase que uma palavra, o acordo entre os dois times. Obviamente o Fluminense vê nessa situação, o seu contrato amador com a equipe Esmeraldina já iria se encerrar em dezembro de 2022, o Goiás acabou fazendo esse acordo. O Fluminense ofereceu uma grana muito grande, muito maior, que segundo próprias palavras do Eduardo Pinheiro, era quase impossível do Goiás cobrir a sua oferta, tanto é que ele foi anunciado no Fluminense ainda nesta última quarta-feira e a equipe do Goiás ficará com 50% dos direitos econômicos. Mas, como confirmou para mim o Eduardo Pinheiro, o Goiás não vai receber nada agora de primeira. O Goiás não vai ter nenhuma cifra no bolso, como por exemplo vinha sendo falado nas redes sociais. Entretanto, 50% isso é fato. O Goiás vai ficar com a metade do jogador, que caso ele se destaque na equipe do Fluminense, pode render uma bela grana para o seu time. Onde ele passou de 2018, no finalzinho daquele ano, até agora. Em 2022, tendo disputado uma boa Copa do Brasil, sub-17. O seu contrato com o Fluminense vai até dezembro de 2023 e a sua multa recisória gira na casa de 50 milhões de euros, o que na cotação atual dá um pouco mais de 250 milhões de reais. Certamente uma cifra muito boa, torcer para ele jogar lá na equipe do Fluminense. É uma pena, né? Infelizmente, pelo que foi feito, até acaba sendo um bom negócio. Mas, na teoria, por exemplo, o Eduardo Pinheiro, que é um cara muito honesto, um cara muito inteligente também. Sabe muito desses bastidores, principalmente das categorias de base. Certamente, apesar de ser da família, né? Um cara que tem currículo, tem credencial para trabalhar em um posto importante desse grande equipe do futebol brasileiro. E fez um bom negócio, tá? O jogador realmente, a chance dele sair de graça e o Goiás ter ficado ali com, no máximo, 5, 10% estourando do jogador, era muito grande. Pelo menos vai para o Fluminense, assina até dezembro de 2023, mais um eventual venda futura. Independente se for pelo valor da multa decisória, de 251 milhões de reais, ou se for por cifras menores, o Goiás terá metade desta quantia do jogador que tem apenas 16 anos de idade. Fez três partidas na Copa do Brasil, sub-17 desse ano. A primeira delas contra o Real Brasília. Na primeira fase, o Goiás acabou passando no jogo de ida, por 4x1. E nos dois jogos contra o Fluminense, o Verdão acabou perdendo em Goiânia por 4x2. Inclusive, o Henrique fez um gol nesse duelo e perderam também fora de casa por 5x1. O Fluminense, que certamente é uma das melhores categorias de base do Brasil. O Goiás tinha esse posto poucos anos atrás, melhor dizendo, mas acabou perdendo seu espaço muito por conta da má gestão. E agora chegando o Eduardo Pinheiro, tem também os outros técnicos das categorias sub-15, sub-17, sub-20. O Goiás vai se reorganizando, principalmente a partir do ano que vem, na disputa da Copa São Paulo, do Campeonato Goiânia e na Copa São Paulo, por exemplo, de 2024, a tendência é que a gente já tenha melhores jogadores para a formação dentro da equipe principal. E só outro detalhe, ainda dessa conversa com o Eduardo Pinheiro, ele me garantiu outra coisa. O Goiás vai fazer uma troca juntamente com o Fluminense. O lateral direito, o Daniel, jogador que tem 19 anos de idade, vai vir para a equipe sub-20 do Goiás, integrar o time da equipe Esmeraldina no sub-20, que terá a Copa Goiás ainda nesse segundo semestre. Segundo o Eduardo Pinheiro, 70% dos seus direitos econômicos ficará com a equipe do Goiás e outros 30% com o Fluminense. Então, pelo menos, cedendo o jovem Henrique, mas vir nesse lateral direito o Daniel, jogador que vai integrar a equipe sub-20 do Goiás. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, trazendo um pouco mais de notícias aqui dos bastidores da equipe Esmeraldina. O Verdão não ganha nada com a ida do jovem jogador para o Fluminense. Em contrapartida, mantém sim esse 50% do jogador. A tendência aqui é a renovação desse certificado de clube formador da CBF para o Goiás conseguir garantir mais os seus atletas abaixo dos 16 anos possa voltar ainda em 2022. E esse lateral direito aí, o Daniel, chegando para a equipe sub-20.